Agora ela compra esse fone aqui, ó Não abre aí, hein, tá vendo? Tô abacadinho Abacadinho Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe esses casal Nutella que eu loguei para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe esses casal Nutella que eu loguei para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui é casal raiz, viu? Sucesso chão de avião Abraço meus parceiros, Heraldo, vem canto que é geral Bora, Heraldo Se não é júnior, bora vado Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação A gente não liga pro que a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe esses casal Nutella que eu loguei para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe esses casal Nutella que eu loguei para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz O bicho vai entrar lá dali Cê é doido Então galera, aí ó Bichão Daqui a pouco eu volto aí